Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fê Comércio mostra que o Dia dos Namorados deve movimentar a economia com mais de 151 milhões de reais. A pesquisa foi feita em várias cidades aqui do estado e cerca de 56% dos entrevistados disseram que vão gastar comprando presentes. Outros 44% pretendem gastar com comemorações. O preço médio desses presentes vai girar em torno de R$ 130 a R$ 140. Entre esses itens, os mais preferidos pelos entrevistados foram perfumes, roupas, cosméticos dos mais variados tipos, flores, cesta café e cesta chocolate. Ainda de acordo com a pesquisa, no momento das compras, esses entrevistados disseram que querem pagar à vista ou então no débito, pretendem pagar dessa forma até para não gerar mais gasto, mais custo. Mas tem aqueles também que vão comprar com cartão de crédito, cerca de 21%. Os maiores gastos devem ocorrer nas cidades de Três Lagoas, Corumbá, Ladário, Dourados e Campo Grande.